Eu Tenho Comigo E Eu Fui Eleito, O Céu Veja Flor Ela É Tão Reiga, Tão Bela e Sublime Nas Leis De Quem Ama Isso Não É Crime O Mundo Não Pode Condenar O Amor Pois Seres Felizes Semeando Amor Meu Destino Fez Nascer A Semente Vencemos O Tempo Guardando Segredos Para Proteger Aquele Inocente Só Nós Dois Sabemos Como Foi Difícil Esconder Do Mundo Nossa Situação Levar O Segredo Pela Vida Fora Ela É Vizinha Porém Vive Agora Morando Também No Meu Coração Existem No Mundo Tantos Como Eu Que Precipitaram Na Sede Do Amor E Quando Encontrou O Verdadeiro Bem O Seu Juramento Não Teve Valor Eu Sou Um Exemplo Da Fatalidade Também Me Casei Na Primeira Ilusão E Hoje Eu Vejo Minhas Criancinhas Brincando Com O Fio Da Minha Vizinha Sem Saber Que Ele Também É Irmã Eu Estou Sofrendo Um Castigo De Amor Eu Estou Sofrendo Um Castigo De Amor Me Reclamar Eu Tenho Por Ela Um Amor Sem Limite E Por Ser Tão Grande Só Me Faz Sofrer Eu Tenho Por Ela Um Amor Sem Limite E ela não se apaixona A noite inteirinha Com ele ela sonha E o seu ex-amor Não consegue esquecer Ai, quanta gente Curtiu essa dor Ai, quem casou Com a pessoa errada Só fiz chora Um castigo de amor Às vezes Olhando ela ressonar Sei que está sonhando Com esse alguém Faz gestos de amor Pra lá e pra cá Os mesmos que fazem comigo também Quase toda noite Ai, quanta gente Curtiu essa dor Ai, quem casou Com a pessoa errada Só fiz chora É um castigo de amor É um castigo de amor Para conhecer Lá em casa Uma nova vida Muito breve vai nascer Quantas vezes Quantas vezes Minha esposa Chorou a desilusão Chorou a desilusão A desilusão O meu amor A desilusão Ela não morreria Foi o Senhor Quem falou Só agora Agora compreendo que o grande duro fui eu, pois ela é o Senhor, falsa esposa redoutor, mudarão destino meu. Com todo o amor que sinto, eu não posso aceitar, se eu vou por medo é o filho que eu não poderei lhe dar. Se ela está feliz, eu tenho que agradecer, estou partindo sozinho, cuide bem do seu filhinho, louvor que breve irá nascer. Você era ainda criança pra fazer tudo aquilo que fez, porém eu não soube perdoar. Quando errou pela primeira vez, é aquela menina inocente, cada esponja de casa saiu. Seu papai chora de saudade e felicidade não tenho mais, não dei a mão a minha pobre filha, não fui pra família um verdadeiro pai. Daqui a pouco tempo fizemos lua de mel, meu casamento com cartório e igreja, festejado com cerveja, terminou neste motel. Não é preciso ficar tão embaraçada por estar desarrumada diante destes senhores. Que a conheceram, vestida toda de branco, mostrando um sorriso franco e escondendo seus amores. Erga a cabeça, quero ver o seu semblante, pra recordar o flagrante da mulher que me enganava. E por favor, veja a fotografia que tirei há poucos dias, quando aqui você entrava. Vem, me perdoe seu choro neste momento, pois daqui a pouco tempo fizemos lua de mel. Meu casamento com cartório e igreja, festejado com cerveja, terminou neste motel. Vem, me perdoe seu choro neste motel. O homem que vive contigo não te ama. Conheço olhar a distância quando é fingimento. O homem sabe o que o outro homem é capaz, seu único bem não lhe satisfaz. É porque o amor morreu ao vento. Você ama demais e derrama seu branco. É melhor conformar e deixar-me chorar, não existe homem santo. Eu sei que estando sozinha você chora. 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 É melhor conformar e deixar-me chorar, não existe homem santo. Meu querido amor Depois que me deixou Minha vida mudou Só consigo chorar Esta minha dor É uma dor sem remédio Viver neste tédio Não vou suportar É paixão demais Viver sozinho agora A minha alma chora É a saudade de alguém É uma dor muito forte É pena de morte Viver sem meu bem É paixão que me inflama Reclama Que chama Nas noites de dor É um homem que chora Que ora Que flora um pouco de amor É paixão que me inflama Reclama Que chama Nas noites de dor É um homem que chora Que ora Que flora um pouco de amor Meu querido amor Depois que me deixou Minha vida mudou Só consigo chorar Esta minha dor É uma dor sem remédio Viver neste tédio Não vou suportar É paixão demais Viver sozinho agora A minha alma chora A minha alma chora A saudade de alguém É uma dor muito forte É pena de morte Viver sem meu bem É paixão que me inflama Reclama Que chama Nas noites de dor É um homem que chora Que ora Que flora Que flora um pouco de amor É paixão que me inflama Reclama Que chama Nas noites de dor É um homem que chora Que ora Que flora um pouco de amor Quando meu bem me deixou Eu pedi um favor E ela me atendeu Deixou entre as roupas que usava A que eu mais gostava Um vestido se erreu E quantas vezes tão sozinho Ali no cantinho Ele me viu chorar E hoje de tanto desejo Parece que a vejo em todo lugar Ela foi embora Mas deixou comigo Um dos seus vestidos Razão desta dor Quantas vezes ela Com este vestido Me fez o marinho Mais feliz do amor A noite parece castigo Vejo o vestido Andar pela casa Meus olhos vermelhos Sem sono No triste abandono Queimam como gravação Escuto o ruído Estranho Ela está no banho Eu tenho certeza Levanto Levanto E a noite é tão fria A casa vazia Meu Deus Que tristeza Ela foi embora Mas deixou comigo Um dos seus vestidos Razão desta dor Quantas vezes ela Com este vestido Me fez o marinho Mais feliz do amor Filho de caminho E o meio Ele era Viveu a vida Na estrada Também Criou seus filhos Com dificuldades Porém amor Não faltou A ninguém Jamais na vida Esqueceu De pagar A tua sonhada Aposentadoria Queria poder Ainda na vida Viver ao lado Da esposa Queira Com muito amor E os seus últimos dias O rei do volante Voou da estrada Teve motivo Afinal Pra sorrir Estava prestes Pra se aposentar E da estrada E a despedir Abraçou forte A esposa querida Dizendo Eu volto Pode me esperar Esta viagem É a despedida Depois do restinho Da minha vida Só a seu lado Eu quero ficar Lutando contra o sol E o cansaço De madrugada Querendo chegar Na regressiva Contagem da vida Adormeceu Para não acordar Mais uma vez Quem ficou esperando Pelo regresso De um caminho Ondeio Teve que chorar Os últimos dias Pois na disputa Aposentado O rei Perdeu Pra morte Que chegou Primeiro